Vídeo Novo Siliciano, Toguro na área, 2h10 da manhã, segunda-feira, na verdade domingo para segunda, a rapazada vai treinar em peso aí, utilizar um pré-treinozão da Farmaforma, uma bruxaria, pré-treino bruxaria, sabor Guaraná, né, vai ser tranquilão, a Jéssica falou que queriam conversar comigo, que tem umas coisas para falar da casa, então vamos ver, vai treinar não, senhor? Bora, senhor. Então, bora, e o tênis? Bora, hein. Vai treinar? É o jeito, né, tudo pela profissão. Isso aí, não vai treinar, manchão? Porra, vai para a igreja. Quem vai para a igreja? Sai, ó. Vai para a igreja. Vai para a igreja? Está assim, arrumada assim. Eu não. Saia, qualquer fato. Ela está zoando. Ela vai para a igreja. Quer treinar também? Vou treinar. Partiu. As meninas aí estão aí. Bora, vamos para uma bruxaria. A perna está leve não? Está não. Dezão? Dezão. Você está bem? Não, não tenho algo a te falar. Tem? Tem. Vixe, olha, está brava? Sim. Vixe, daqui a pouco eu vou conversar. Deixa eu ver aqui o que eu fiz na promoção, galera. Postei a segunda vez que eu posto isso. Postei no mês de stories, galera. 12h40 da manhã. A primeira pessoa que brotar aqui vai ganhar uma mensalidade grátis. E 30 doses de Whey Protein. Olha quem encostou aí com a nós. Você, pai, ganhou? Estourei, pai. Felicidade, mano. Gratidão de verdade. Isso aí é monstrão, mano. Ganhou o quê? Ganhou o bonezão. O bonezão? Camisa da Nutrata. Dá Nutrata. E uma mensalidade grátis aí? É, estourei. Vou até tremendo ainda. Você é louco, pai. Vamos ali para fazer mais uma, senão eu vou esfriar. Mas eu vou bater uma foto, passar no Insta. Então é isso, galera. Acompanhe o meu Instagram. Sempre, mano. Os stories. Eu realizei o sorteio dos iPhones. Depois de uma semana, galera, você realizou o sorteio? A galera não me acompanha. Então, realmente, acompanha os stories. Vou trazer uma parada diferente para vocês. E uma coisa é certa. Vai ter sempre uma mensalidade grátis para vocês. 30 doses. Perdeu, ó. Dá risada dele que ele perdeu. Perdeu, pai. Puta, pai. Caralho, velho. Perdeu. Perdeu, pai. O cara de volta triste para casa, né, mano? Caramba. E, ó, Togudo, eu vou contar, cara. Eu trampo de Uber, né? Deixei um passageiro aqui perto da Raviões. E na hora que você postou no seu story do, como é que fala? Ah, eu tô fazendo... Aham, da dose. Da dose, desculpa. Aí eu falei assim. Ah, o cara já tá ligeiro. Mano, eu falei, caramba, o Togudo vai treinar, mas eu acho que ele vai na rede. Porque ontem era o quê? 4h, 5h da manhã ele tava lá. Ah, tô pertinho. Já coloquei Paranaguá. Só que ainda não tem no Waze, hein, mano? Aí eu tive que colocar no Paranaguá. Já sabia onde era mesmo. Estourei agora um mês de grato aí. Estouroi 30 doses aí. Obrigadão. O Wazinho de churros. Eu tava precisando renovar a minha. Agora eu vou ficar aqui com o Sonho, o Bróton, por nós. O Sonho bateu, mano. O Sonho tá batendo. 3h20 da manhã. Tô fazendo aquele cardiozinho. Pesado. O Sonho bateu, mano. Bateu, meu brother. O Sonho. Aconteceu alguma coisa com a Jéssica? Ela tava estranha, doente. Não sei, velho. Não sei lá, velho. Ela falou que tá se sentindo desconfortável na casa. Deixa ela lá, vou perguntar. Ela tá treinando, velho. Peraí, deixa ela treinar. Não, não está no clínico. Vamos mudar ela. Hã? Vamos mudar ela. Deixa ela treinar, pede. O que que tá acontecendo, velho? Você tá triste aí? Tá meio carinha de doente, pô. E o projeto? Vai ou não vai? Quero ver com você 10kg a mais, pô. Quer ver com 10kg a mais? E eu sou muito triste. Por quê? Hoje eu fui na farmácia. Cheguei pra mulher e falei, aqui tem uma balança, quero me pesar e tal, que eu tô focada no meu projeto. Tava feliz na hora? Tava muito feliz e queria porque eu queria subir na balança pra ver se eu tinha ganhado alguns 2kg a mais. E quando eu subi na balança, só decepção, gente. Estou muito triste. Eu perdi 1kg. E meu projeto é pra ganhar e eu tô triste pra perder. E eu sou muito triste, muito mesmo. Por que você não desceu, Sashio? Por que você perdeu seu 1kg aí? Com a unidade minha tá baixa, não estou me alimentando bem. Por que você não está se alimentando bem? Tem comida ou não? Tem, mas não tem hora pra dormir, não tem hora pra acordar, a galera da casa é com uma televisão ligada 24 horas. Ela tá tentando dizer, galera, o que foi o que a Karen também tá dizendo, a Karen também tá com a situação difícil, que quem tá no projeto, né, quem tá realmente focado no treino, não dá pra dormir, pelo fato da galera de manhã fazer barulho, de manhã acender a luz, que só tem um quarto, né. Tudo isso vai se resolver em 2020, onde eu iniciei a ampliação da Casa Maromba, né. E até então, vai ter que se adaptar. Eu acho que vai ter que ter uma reunião amanhã mesmo. O Fabrício volta também. Eu quero que eu entrei no foco, horário pra dormir, horário pra acordar. Eu não tenho esse horário, mas eu sou eu. Eu sou o Toguro, tenho outras responsabilidades, tenho outros projetos, outros planos. Já tô com a vida feita, entre aspas, né. E o Fabrício, eu tô cuidando de três projetos, né. O Fabrício, o Fabrizis e os projetos frangas, né. Então amanhã eu vou pedir pro Vesgo ter uma reunião com a casa pra alinhar isso. Horário pra dormir, horário pra ligar a televisão, horário pra quem tiver dormindo ter respeito. Você pede isso, Vesgo? Pede. Eu sou o único que tem um horário mais flexível também, igual o Toguro, que às vezes pede pra fazer alguma coisa de madrugada, outras coisas, a todo momento. E é o único que eu tento ao máximo não incomodar a galera. Fechar a porta lá na setinha. E quando um pega e deixa uma luz ligada, eu já explodo, eles não explodem. E uma coisa que, tipo, meus seguidores, tipo, estão me cobrando muito. Todos estão me acompanhando sobre o projeto, tô me apoiando. E o fato de eu ter perdido um quilo, eu estou muito triste. Mas eu comecei três vezes, mano. Você tá triste mesmo, assim? Eu perdi a bunda. Você chorou? Foi pra onde esse quilo que você perdeu? E se transformou em massa magra? É, eu sinto que ela tá firme, ó. Uma segunda. A rabeta tá grande? Tá indo. Ela tem que agradecer todos os dias. Deus, Deus, obrigado pela minha genética. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Eita, mas fora, né, essa adaptação da casa. Você tá curtindo lá? Sim. Muito. Cada dia um porquê é diferente. Hoje foi uma galera diferente na casa. E, tipo, eu agradeço muito pelo fato de eu ter chegado até aqui. Não foi nada fácil. Eu estou sem o apoio da minha mãe, gente. Não está sendo nada, nada fácil. Na realidade, o que ela fala disso? A mãe não curte esses vídeos, ok? Minha mãe não está me acompanhando. Quando eu falei pra ela. Porque ela sempre soube que, tipo, uma coisa que eu sempre gostei, tipo, sempre corri atrás do meu. E, tipo, eu estou feliz e, ao mesmo tempo, triste porque eu queria muito que ela estivesse me apoiando, estivesse do meu lado. E, gente, não é nada fácil. Mas se eu estou aqui, se eu estou lutando pra estar aqui hoje, é por conta dela, porque eu quero dar o meu melhor pra minha família, pros meus irmãos. Parabéns. Eu comecei... Merecedora, Fê. Eu comecei a trabalhar, eu tinha apenas 15 anos. Renúncia, Tói. Renúncia? E aí, Tói? A primeira vez que eu saí de casa. E aí, Tói? Deixa eu falar que depois eu me motivar a sua mão. É... Galera, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, fui pra outra cidade, longe da minha família. Eu trabalhava numa pizzaria, de três horas da tarde, à meia-noite, limpando o chão. As pessoas me zoavam muito, falavam que não era trabalho pra mim, mas eu nunca tive vergonha de trabalhar, de forma alguma. E por mais que minha mãe não esteja me apoiando, não esteja do meu lado agora, no momento que eu estou precisando, mas ela conhece a filha que tem, sabe? Que eu sempre lutei pra me ter o meu. Nunca precisei, tipo, de estar... a gente... Fazendo coisa errada. Fazendo coisa errada. E ela me conhece melhor que ninguém. Quando eu falo renúncia, viu, pessoal? Não é renunciar a mãe, não. Tipo, ela poderia estar fazendo outras coisas. A renúncia é, tipo assim, ela tem 18 anos, ela poderia estar, sei lá, curtindo a vida. É. A menina bonita aí, que deve receber proposta aí de... de tudo quanto é lado. Mas ela está aí no projeto. Muitas, muitas propostas, que só por Deus, mas graças a todos, muitas, muitas, muitas. Muitas. Mas, ó, é foco. Foco. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, gente, ganhar esses 10 por a mais. Eu vou, tipo... 10 não, 11 agora. 11. Perdeu 11. É, agora é 11, galera. Mas vamos que vamos, vamos no foco. Esse vídeo eu queria deixar duas... Eu queria deixar duas informações. Uma delas é eu preciso de uma treinadora, uma nutricionista, uma personal para cuidar das meninas. É uma área totalmente... Que eu não manjo, então eu tenho humildade em falar que eu... Especializado em mulher, né? É um trabalho diferente, envolve hormônio. É uma menina que tem 18 anos, ela não quer tomar nada, então vai ser difícil ela, né? Ganhar 10 quilos de massa. E quando eu falo massa, eu não quero que ela fique gordinha, não. Eu quero que ela fique paniquete, né? Cheipada. Cheipada. Chegar na casa maromba, tipo a menina, e se transformar... Ela tem a possibilidade de transformar referência fitness, né? Ela tem 18 anos, cinturinha fina, o rosto feminino, todo delicado. É chato às vezes, mas... Então estamos precisando de uma treinadora realmente que mora em São Paulo, que quer colar com a gente, colar com a casa maromba, somar realmente, né? Eu pensei em uma treinadora realmente, uma mulher, se você conhece essa pessoa, manda direto para ela, manda para eu entrar direto com a Jéssica, com a casa maromba, com alguém, né? Com o Toguro também. E a segunda... É... Galera, eu estou tendo muito gasto com a casa maromba, desde a energia elétrica, fogão... Fogão que eu digo é... Gás. Desde transporte, Uber... Até aí eu não ligo, é de coração isso, eu não estou jogando a cara de ninguém, mas... Eu vou abrir vagas, serão... Quantos finais de semana até acabar o ano? Quatro. Então, até acabar o ano, eu vou abrir... Duas pessoas? Dois finais de semana. Dois finais de semana, para você passar... um final de semana com a gente, eu vou cobrar um valor aí para você ajudar a casa maromba, é um... Tudo é um projeto, então se você quer passar um final de semana com a gente, isso já vai ser a sua primeira oportunidade de estar com a gente. Eu tenho evento sábado, então você vai treinar com a gente, comer com a gente... Bom dia, vento. Dormir com a gente, ajude aí. Treinar com a gente, né? Então se você está disponível no final de semana e quer passar um final de semana com a gente, afinal, o seu WhatsApp mesmo, rapaz? Pode mandar no meu WhatsApp. O WhatsApp do Vesgo aí. Só que é o seguinte, galera... Aí chega com a ideia formada, galera. Isso, isso que eu ia falar. Esse WhatsApp, o Vesgo está cuidando da parte burocrática minha, eu estou ensinando ele ao marketing, né? Quando a gente fala marketing, o Vesgo não é formado em marketing, o Tuguru não é formado em marketing, então o Vesgo está aprendendo tudo o que eu aprendi na minha vida inteira para ele realmente trazer o melhor para o nosso canal, levar o canal shape inexplicável para outro patamar. Então, é o seguinte, manda mensagem realmente se você tem, quer e tem a condição de pagar. Vai ter um valor, o valor não é barato, não estou roubando de ninguém, mas é um valor realmente para você passar um final de semana com a gente, dois dias aí, sábado, domingo, ou sexto, sábado, domingo, não sei. Mas manda aí, eu quero, eu vou, eu acabo divulgando a sua imagem também, então você que é atleta, você que é blog, quer passar um final de semana com a gente, post stories aí, realmente para levar a Casa Manoa para outro patamar. Estou construindo, estou gastando muito, nem sei se eu vou conseguir terminar essa obra sozinho, então por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês. É uma ajuda, ajuda quem quer, ajuda quem quer realmente passar um final de semana com a gente, eu recebo muitas mensagens de pessoas querendo, então vai estar um pouquinho com a gente aí, né? Então, é isso, estamos treinando, vamos resolver seu problema, amanhã, entre em contato com a galera, tem essa reunião, o Ossério está no projeto, o Fabrício está no projeto, eu preciso arrumar um apelido para você. A Jéssica tem várias, preciso arrumar um apelido para você. Já é essa animação? Não, não. A gente vai contar um apelido bem, vai ficar... o Thiago tem vários, o Toguro só tem eu, então vou arranjar um pedido para você. Tipo... Sei lá. É o tempo. A gente é o tempo, é o tempo. Então é isso, meu primo também está no foco, estamos treinando na academia, então esse final de semana você vai poder treinar com a gente, treinar um pipa, fazer tudo o que o Toguro faz, tudo o que a Casa Maromba faz, você vai poder fazer também. Então esse é o projeto pioneiro que eu estou fazendo, é para poder, os custos, mano, luz, acho que meio quente esse pau, mas quente esse pau de água, mil, vamos chutar rápido, mil de luz e... vai. Tá. O que mais vem? Comida, comida dá uns dois pau, velho. Arroz e frango é por minha conta, eu que pago tudo, né, três contos. O que mais? Estou pagando ainda a Casa Maromba, móveis, pagando pedreiro, então já tenho aí mais uns três pau de dívida aí. Então já vai... É muito alta a despesa, mas eu gosto. A Casa Maromba é uma parada que eu amo, é a minha casa, é a Mais Amélia, tem um puta projeto por trás aí, imagina, vocês julgam muito as pessoas que saem no meu canal, mas eu sei o coração dessa menina, essa menina é muito bondosa, eu sei o coração da Yumi, eu sei o coração de várias pessoas, não é não, a galera julga muito as pessoas que aparecem no meu canal, mas o coração dessa menina aí fala o tamanho. Tá, mas já tem um apelido pra ela, novinha. Novinha, mas novinha tem várias também. Não tem, tem, a única que é novinha não tem. Até a galera não curte muito esse nome não, apelido de novinha, é. Mas já é novinha, queria te dar o apelido de novinha. É novinha, pô. Sei lá, vou pensar. Quando ela tiver 30 anos, ela vai ser novinha. Tô pensando, tô pensando. A galera tá treinando perna ali, tá todo mundo, então a ideia tá dada, se você quiser passar esse final de semana já, entre em contato, reserve a sua vaga, tamo junto, oportunidade de você estar presente com o shape inexplicável, ver que o Toguro da câmera é o mesmo Toguro da... Então você desconfia aí, fala, pô, o Toguro é o mala, o Toguro é um cara na câmera, é um cara na... anda fora. Pergunta pra todas as pessoas aí, é o Toguro é a mesma pessoa? Só manda direct pras pessoas que convivem comigo o dia inteiro. Não pago nada pra elas, não tô forçando nada, é só mandar o direct, por sério. Fala, o Toguro é a mesma pessoa, recebo muitas mensagens aí, falou, Toguro, aconteceu muita coisa esse ano, é áudio, pessoas amigas minhas vazando áudio meu pra tentar me derrubar, é... tronda lá da casa do caralho, nunca colou comigo falando coisa que não sabe, então às vezes a pessoa distorce, né, as coisas, né, mas se você quiser colar, quiser ver, pô, o Toguro é isso e aquilo, depois, você passar um final de semana com a gente, se você tiver essa mesma crítica aí, eu, sei lá, não vai ter essa crítica, porque não é assim. Então tamo junto, se deliza, acho que vai ser um vídeo único aí, um recado importante pra vocês, tamo junto, é nóis. Toguro.